Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos da Elétrica e Cia, eu sou o Alex Lima, estou aqui hoje para trazer um quadro jabá da eletrônica que eu estou trazendo esse quadro às quintas-feiras para estar falando um pouco de eletrônica e divulgar o nosso curso de eletrônica lá do site Curso Elétrica e Cia, legal? Hoje eu quero trazer aqui como uma dica, como um estudo bem simples sobre os MOSFETs. O MOSFET é um componente que no nosso canal aqui, ele tem destaque por causa do seu uso. Os transistores MOSFETs, eles são os transistores usados em eletrônica de potência. Automaticamente nós vamos encontrar isso muito nos inversores de tensão, que é o equipamento de potência. Então a gente está sempre falando de MOSFETs e no vídeo que teve aí do jabá do final de semana, eu trouxe uma dica dando aí como consertar aí os caminhos que deve fazer para se consertar o inversor de tensão. E os inversores de tensão, eles são compostos nas suas etapas de potência de transistores MOSFETs. E aí, algumas pessoas em seguida mandaram mensagem para mim pedindo para que ensinasse a fazer os testes, como testar os transistores MOSFETs. Isso já tem no curso gratuito de eletrônica que está aí no nosso canal, Basta que você acesse lá na capa do nosso canal, tem lá a playlist com 20 vídeos, onde eu dou lá um dos vídeos falando como testar. Mas de qualquer maneira, hoje eu decidi trazer então esse vídeo, onde eu vou trazer uma pequena explicação sobre o funcionamento dos MOSFETs e fazer aqui um circuitinho bem simples, que você pode montar aí para testar MOSFETs. É bem simples, é bem legal. Beleza, gente? Nós vamos daqui a pouquinho aqui na bancada, está fazendo esse teste aí. Legal? MOSFETs, né? A palavra que surgiu, a palavra, formou-se a palavra MOSFETs. É uma sigla da junção, das abreviações do inglês, que traduzido para português seria Transistor de Efeito de Campo de Metal Óxido Semicondutor. Legal? Isso seria a tradução e essas letras que formam a palavra MOSFETs é a abreviação disso tudo que eu falei. E os MOSFETs é um componente que é muito usado como chave. E nos circuitos de chaveamento, geralmente, se usam os transistores MOSFETs. MOSFETs é um circuito diferente dos transistores de junção bipolar. Ele tem ali o seu controle feito pela comporta, que é conhecida como gate. É um componente de três terminais. Em alguns casos, existem, sim, MOSFETs de quatro terminais, que são os MOSFETs que têm duas comportas. Ou seja, são MOSFETs com dois gates. Então, tem quatro, existe. Raramente você encontra MOSFETs de quatro pinos, porém, existe. Mas o comum é um MOSFET que tenha apenas uma comporta, que é apenas um gate. Nós temos três pinos, gate, drain, source. Gate, drain e source. E o MOSFET, diferente de um transistor TJB, o transistor TJB é uma pequena corrente que controla uma corrente maior. Legal? E já o MOSFET é uma tensão que controla a corrente. Legal? Nós vamos ver tudo isso aqui na bancada. Vou mostrar para vocês o circuitinho bem simples, que você pode montar. Mas eu quero aproveitar e fazer o jabá. Legal? Eletrônica básica. Eu já expliquei isso para o pessoal. Eletrônica básica é o caminho que qualquer cidadão, qualquer indivíduo queira passar para poder iniciar a aprender eletrônica. Então, quem quer aprender eletrônica tem que começar com a eletrônica básica. E eu tenho um curso amplo da eletrônica básica, que aborda desde lá do comecinho dos fundamentos da elétrica. Legal? Até em fontes. Ok? Então, você vai aprender sobre cada componente, vai aprender a soldar. Tem aulas práticas de soldagem, aulas práticas de montagem de fonte. Então, é um curso bem amplo. Você que está interessado em aprender eletrônica da forma correta, eu recomendo você fazer o nosso curso. Vou deixar aí o izinho de interatividade, nosso amigo izinho. E lá vai ter toda a informação para você se matricular e começar a aprender eletrônica. Para quem trabalha com energia solar, com informática, com elétrica, e tudo que envolva eletricidade, eu acho importantíssimo, pelo menos, ter um conhecimento básico que já vai dar uma capacitação para você fazer reparo em alguns equipamentos. O vídeo que eu coloquei aí na semana que passou do conserto, do inversor, ajudou um monte de gente, um monte de gente mandando mensagem agradecendo. É isso que me motiva a estar aqui, beleza? Vamos direto para a bancada, vamos fazer o circuitinho funcionar aí para a gente ver como é que testa. Vamos lá? Então, beleza, pessoal? Estou aqui na bancada com a protoboard, a minha fonte que está aqui já preparada. É um LED, nós vamos ter que usar um LED e um resistor de 1K. O MOSFET é o componente que vai ser testado, legal? Um LED que vai aqui mostrar o funcionamento, um resistor de 1K que vai limitar a corrente para não queimar o LED e a protoboard. Vamos lá? Vamos ver aqui o desenho? Deixa eu dar um zoom aqui no meu caderno, o caderninho que está nos auxiliando. Esse aqui é o símbolo, mais ou menos o símbolo de um MOSFET. Esse aqui, no caso, no canal N. Existem MOSFETs no canal N e no canal P. Assim como existe transistores bipolar, PNP e NPN, os MOSFETs têm do canal P e do canal N. Legal? Então, isso aqui, o MOSFET que vai ser testado, nós temos aqui a nossa comporta, que é o gate. Temos aqui o DREN, o Dreno, nessa ponta aqui. Essa setinha entrando para dentro, que mostra que ele é do canal N, ou seja, o sentido da corrente. Olha, entrando e saindo. Entra no SURSE. O SURSE vai vir para o aterramento direto, direto para o GND. E a corrente, o sentido da corrente é esse aqui. Então, o canal N, esse aqui é do canal N. Se fosse o canal P, o sentido da setinha seria o contrário. E aqui nós vamos colocar um resistente, pode ser direto o LED, ok? Podemos colocar aqui direto o LED. Beleza? Vamos desenhar um LED aqui. E uma resistência de 1K, uma resistência de 1K para limitar a corrente. E aqui eu vou ligar de 6, pode ser de 6, né? A 9 volts. Geralmente os MOSFETs, eles suportam essa tensão aqui no gate. E nós vamos aqui dar um pulso positivo. Ele simplesmente vai conduzir fazendo o LED acender. Se eu der um pulso negativo aqui no gate, ele simplesmente vai parar de conduzir. Então, ele é uma chave. Com pulso, ele liga. Com pulso positivo, ele liga, fazendo o LED acender, o circuito aqui fluir. Com pulso negativo, eu desligo. Então, essa é basicamente a função. E aqui eu tenho um controle também, que a corrente que vai circular aqui, entre o drenio source, no caso, entre o drenio source, ela vai ser controlada pela tensão. Se eu botar aqui 1 volt, eu vou ter aqui uma determinada corrente, uma quantidade de corrente. Se eu botar 10 volts, eu vou ter uma corrente maior. Essas informações, tá? Você adquire no datasheet, o manual, que você tem que pegar aí. Você vai pegar o código dele lá, do MOSFET. No caso aqui, nós temos esse IRF2807, muito comum. E aí você vai digitar datasheet, mais o código dele, e você vai conseguir achar o arquivo, que é o datasheet, que tem essas informações. A tensão que você deve aplicar no gate, o quanto que ele suporta de corrente entre drenio e source. Todas as informações estão no datasheet. Então nós vamos fazer esse circuitinho aqui, e vamos colocar um pulso positivo, vamos ver o LED acender, e um pulso negativo, e um LED apagar, beleza? Então vamos começar a montagem aqui, bem simples. Vamos lá, vou botar o nosso transistor MOSFET numa posição qualquer da protoboard. Pode ser nessa posição aqui. Vamos lá, vamos desenhar aqui também, para a gente identificar, olha. Vamos desenhar aqui ele, ok? Ele tem aqui as três perninhas. Aqui é o gate, a porta. Aqui é o dreno, e aqui é o source. Nessa posição aqui, né? Pino 1, pino 2 e pino 3. Então vamos lá. Com base nisso, nós vamos começar a montagem aqui. Vamos lá, o que vai para o aterramento é o source. Então nós vamos direto plugar aqui um cabinho. Nessa linha azul aqui vai ser o meu negativo. Legal? Beleza. Então eu já tenho aqui, já deixa eu colocar a garrinha negativa já. Eu estou com 6 volts ali, aproximadamente 6 volts, é? 6,5. Então já estou aqui com a garrinha negativa, já, no meu circuito. Vamos ligar agora a resistência no dreno, no dreno, no dreno dele, né? Que vai limitar a corrente que vai passar para acionar o nosso LED, que aqui está. Então na posição certa, o catodo e o anodo do LED. Então agora eu vou ligar aqui, né? O positivo. Então, o que vai circular aqui, olha, daqui para cá, vai depender do sinal que eu colocar aqui. Então nós vamos começar esse teste. Vamos fazer aqui logo o primeiro toque positivo. Esse fiozinho vermelho aqui está representando o positivo, né? Do meu circuito. Vamos dar um toque no gate, olha. E vamos ver se já vai funcionar. Vamos observar todos os detalhes. Está tudo certinho. Vamos ver se é sempre importante você observar para não causar queima. Estava fora aqui, olha. Então vamos dar um toque positivo. O LED acendeu. Se eu der um toque negativo, olha, isso aqui está no meu negativo aqui. Está junto aqui. No toque negativo, ele simplesmente... Opa, não desligou aqui, olha, está vendo? Então ele simplesmente já vai desligar. Eu dou um toque positivo. Soltou de novo. Eu dou um toque positivo. Ele acende. Eu dou um toque negativo. Ele apaga. Eu dou um toque positivo. Ele acende. Legal? Deixa eu apagar a luz da bancada aqui para eu poder ver bem o brilho. Eu vou desligar. Ó, vou desligar o LED. Presta atenção no brilho do LED. Eu vou segurar com a minha mão o polo positivo. E vou encostar o dedo. Ou seja, eu estou positivamente carregado, né? O meu corpo conduz. Se eu der um toque aqui, olha. Ele acende, certo? Normalmente o meu corpo conduziu. Eu vou dar um toque. Eu estou positivamente carregado. Se eu der um leve toque agora, olha. Ele acendeu, certo? Mas olha só. Observe que se eu tocar agora direto com uns 6 volts, olha. Ele aumentou o brilho. Ok? Vamos lá de novo. Deixa eu desligar ele. Fechei. Eu vou dar um toque no gate. Ele acendeu ali por causa do toque, que é uma tensão muito, muito baixa, porque eu estou com o meu corpo carregado positivamente. Se eu der um toque agora direto com uns 6 volts, que é uma tensão maior, ele aumentou o brilho. Por quê? Porque a corrente que vai passar aqui vai depender da tensão que eu colocar no gate, na porta. Ok, gente? Então, assim, isso é um circuitinho que você pode montar. E isso prova que dependendo do teu circuito, se você simplesmente encostar o dedo no gate, você pode acionar e causar queima. Então, você não pode colocar o dedo diretamente na comporta. Legal, gente? Simples. Um teste bem simples que nos mostra o transistor MOSFET atuando como chave. Ele é chave. Liga e desliga de acordo com o pulso. E aí eu posso usar isso daí para infinitas soluções. Legal, gente? Então, olha, uma dica bem simples aí que pode te ajudar na hora de você testar, você que gosta de montar inversor de tensão e etc. É uma dica bem legal. Vou deixar de novo aí o link para você não só aprender sobre MOSFET, mas aprender sobre os transistores em geral, diodos, capacitores, no nosso curso de energia... Perdão, um curso de eletrônica básica, onde você vai ter toda a base da eletrônica que vai te dar uma boa capacitação aí para você estar fazendo os seus estudos, fazendo os seus reparos, fazendo aí os seus trabalhos, principalmente para quem já atua em alguma área da elétrica. Se alguém pretende atuar em alguma área da elétrica, sim, seria muito bom, muito importante que você também aprenda a base da eletrônica. Beleza, gente? Então vamos lá. Só para a gente dar mais uma estudada dos MOSFETs, você pode ampliar os seus estudos pesquisando na internet sobre esse componente, aprender a ler o datasheet, aprender a fazer cálculos ali, baseado nas informações do datasheet. Beleza, gente? Então, olha, amanhã eu estou de volta com mais vídeos, é sempre um prazer estar aqui, passando conhecimento, e com o apoio de vocês, como colaboradores, fica ainda muito legal, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!